Oi, tudo bom? Meu nome é Rafael de Aguiar, eu sou personal trainer. Hoje a gente vai estar aqui para fazer uma aula de jump. Jump é o único exercício que a gente vai ter que adquirir um aparelho para poder estar fazendo, porque não tem como não estar pulando em cima dele, tá bom? Então a gente vai começar, porque é bem simples e fácil. Você vai começar pulando lá no meio, só marcando, lá no meio. Desse daqui, você vai fazer dois minutinhos. Fez os dois? É bem fácil. Afasta as pernas e abre elas assim, ó. Mais dois. Fez dois minutos? Uma perna só. Agora um minutinho só com a sua perna. Um minuto, troca de perna. Agora, para frente e para trás. Mais dois minutinhos. E para fechar a sequência, abrindo e fechando. Acabou? De novo. Marca, dois. Aberto. Com a direita. Com a direita. Esquerda. Para frente e para trás. Abrindo e fechando. Deu isso aí? Fez dois minutinhos para as abertas e fechadas e um minutinho para perna só. Então você vai fazendo mais ou menos até dar uns 20 a meia hora. Deu meia hora? Aí a gente vai fazer um para fechar que é bem legal, que é um abdominal aqui em cima. Então você deita lá, põe as mãos na nuca, pode flexionar as pernas lá em cima. Vai subir contraindo e descer relaxando bem devagar. Sobe, desce. Sobe, desce. É legal que o jump te dá um apoio bem gostoso nas costas. Você não vai sentir aquele impacto que você tem no chão. Então você vai subir e descer. Fez três de 20, desce. Está completo o nosso treino de jump. Para você queimar suas calorias de uma forma bem divertida aí na sua casa. Um... 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 Um...